Eu tô pensando em comida já, eu tô sentindo, eu tô pensando só em comida Eu tô pensando em comida aqui, né? Fernando, pode vir, já acabou Pode vir, pode vir, pode vir, devagar, devagar É melhor Fernando, já acabou já Fica aqui pra tia Ana Aqui, Clarinha, tira aqui Ah, tá acabando a bateria O que quer? Tá bom Entendeu? Abre a Ana, abre a Ana, vou tirar Aí, para que vai tirar, aqui, Fernando Fernando, vai tirar, vai tirar Vai, vai, vai Vai, sorri, sorri A gente vai A gente vai Vai sim Espera a Juliana A gente vai Ô mãe A gente vai A gente vai A gente vai Não close Não, querer da noiva, a noiva vai abrir, vocês vão ajudar ela Tá? Olha aqui Não, esse é o não Minha luz Minha luz, minha luz tá falando então Bateu errado Minha luz, não Espera, não no se transformar com o pai dele Espera Olha aqui, e um sorriso Eu não gosto de tirar foto É ele que está teando todo o meio Ele estava olhando para mim, você não queria o que estava batendo na foto Deve estar acabando a bateria Só alegria Só alegria Cadê o Marco Nenê, Samara? Cadê o Marco Nenê? Foi dormir? O Marco só tem cabuco Vamos ver o que está acontecendo Vamos tomar um sanduíche Olha os bonitões do Morumbi Estou muito sério, Júlio, está louco? Parece que era foto para... Que as fotos tinha em delegacia Vamos ver 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 Não, não se bobeia não Olha o figurino Está bom Perfeito Perfeito Está muito ruim Perfeito 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 Perfeito